7 Conselhos de Minha Mãe para Mulheres Casadas Serei que a tua relação vai mesmo bem? Ou o outro lado é que sou recalada? Ou será que caíste na onda da minha felicidade que conta do teu parceiro, não importa? Então, vem comigo na balança dos 7 conselhos de Minha Mãe para Mulheres Casadas Que sabe, com esses conselhos talvez consiga trazer de volta a felicidade que falta no teu lar Como minha mãe dizia Nunca levante a boja por qualquer motivo contra o seu marido Isso é sinal de desrespeito Será que você é daquelas que tudo por nada discorde com seu marido? Se acalma, morena Venha, veja o que a Bíblia diz Não permite, porém, que a mulher ensine nem use a autoridade sobre o marido Mas crie, esteja em silêncio Porque, primeiro, foi formado a não depois da época Não sou eu quem disse Eu sou Antônio Calquém e na Calquém TV E aqui, onde tudo acontece Aconteceu que no segundo conselho Minha mãe esqueceu de aconselhar a minha irmã De não expor as fracasas de seu marido A sua família E nem aos amigos Mas vocês devem aprender a defender-se um ao outro Lembre-se Que tudo o que acontece em silêncio Deve ser resumido em silêncio Mas, Diego, não seja fofoqueira dos servos do teu marido Dessa parte Eu é que falei na minha irmã No terceiro conselho Minha mãe disse Nunca seja uma esposa que desprudisse o suor do seu marido É precioso demais para ser desprudiçado Lembre-se Que tem filhos Para alimentar Aprenda a cuidar dos bens De casa E não distrazi-los E economizar o pouco que vocês têm No terceiro conselho Minha mãe disse Na minha irmã E nunca Finge estar doente Para negar fazer sexo com seu marido O sexo é muito importante para os homens Se continuar a negar Você estará a abrir portas Para ele E procurar a outra mulher A fazer à sua vez E por consequência Se ela Fazer melhor coisa E sempre Elas fazem melhor Para impressionar E você estará perdendo O seu marido Lembre-se De que nenhum homem Aguenta Fome de sexo Por muito tempo No quinto conselho Minha mãe Diz a ela Nunca grite Nem desafie O seu marido Na frente dos seus filhos Quando Há algo de errado Entre nós Procurem O vosso quarto Para resolver o assunto O sexto conselho Cuide Da sua beleza Minha mãe Diz-se a minha irmã Que o facto de ela estar casada Não lhe dá o direito De esquecer De cuidar Da sua aparência Nunca vá para a cama Com cheiro de alho Cebola Que está tudo misturado Mantenha o seu corpo Sempre limpo E aprenda A impressionar Todos os dias O seu marido Com o que você veste No séptimo conselho Minha mãe Não se cansou De dizer na minha irmã Que não permita Que os teus pais Ou familiares Se intrometam No teu casamento E nem fique Ao lado das mulheres Que tem Mão pensamento Sobre o casamento Talvez Só o fazem Para estragar o teu A volta Disso tudo O conselho De minha mãe É Não estraga O teu bom Casamento Só porque viste Alguém mais atreente Que o seu parceiro Haverá sempre Homens mais atreendos Que o seu parceiro Mas para encontrar Um homem Que te leve a sério Hoje em dia Não está fácil De conselhos De minha mãe Hoje é tudo Que Deus abençoe fortemente A sua relação Para que haja Compreensão Carinho E muito amor Para que você continue A ser esta mulher Sempre linda Da reunião Para a era Por isso mesmo Não se esqueça De subscrever-se Ao nosso canal Para receber Mais novidades Desta maior Plataforma De experimento E curiosidade Se clicou E gostou Obrigado Por assistir Tchau Tchau